Meu nome é Bologi, Feiticeiro de Quimba no Maranhão, Talvez as pessoas não tinham notado, esse é o livro do Vembo sobre cultura banto níquice, correto? Fiz um vídeo já sobre a venda desse livro, agora eu fiz sobre este livro, que o Wanda neste exato momento, você deve perguntar, porque você também não reparou, mas eu não fiz um único vídeo fazendo propaganda do livro que o Wanda, mas porque será simples, primeiro que eu não tive nem tempo, e segundo que venderam todos, morre invejoso, todos os livros foram vendidos, que o Wanda é um livro que realmente traz a luz sobre a Quimba, a qual o inimigo comprou, entendeu? Eu nem falo que é inimigo, isso é só um desafeto qualquer, comprou e que foi mostrar na internet sobre a manipulação de Exu Pinga Fogo, com certeza se prejudicou muito, né? Os procedimentos que ele usou acarretou problemas para ele, nunca mais citou sobre o Exu Pinga Fogo, nem todos os Exus são aptos para serem trabalhados, nem todos os mestres podem manipular determinados tipos de Exus, melhor dizendo, correto? Por quê? Porque nem todos os Exus querem ser manipulados por determinados mestres, se um Exu não quer ser manipulado por você, por que que você vai insistir? Isso é um livro de verdade. Quem rastrear meu canal, vai encontrar depoimentos de pessoas sérias, de caráter, que falam bem sobre o livro, que falam bem sobre o oráculo, com 100% de acerto. Então, cabe julgar somente aquele que tem autoridade para isso. Agora, quem cai de paraquedas, se achando o maior de todas as Quimbandas, por quê? O importante não é só falar de Hemologia, né? Tem que falar dos outros também, aí quer apontar o dedo para todo mundo como se fosse o grande, mas na verdade é um complexo de inferioridade infinita.